Muitos têm procurado entender as leis naturais que regem o nosso universo. Algumas pessoas dizem que são 12, enquanto outros dizem que são 7. Trismegisto explica as leis fundamentais de nossa realidade em seus sete princípios herméticos. Os sete princípios são a base do hermetismo, um ramo da filosofia espiritual que remonta ao primeiro século depois de Cristo. Eles foram delineados pelo famoso autor Hermes Trismegistus, que se acredita ter escrito a Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermético, dois altamente influentes ensinamentos antigos. Seu trabalho influenciaria as antigas culturas grega e egípcia, ambas o adotando como um deus da sabedoria. Na Grécia ele era chamado de Hermes, no Egito simplesmente de Tó. Ele era conhecido em sua época como um grande mestre do universo, e dizem que viveu milhares de anos. Com o tempo, os sete princípios herméticos foram transmitidos de boca em boca, de professor para aluno, e eventualmente, um dia no início do século XX, os ensinamentos foram compilados em um livro chamado o Caibalion, pelos três iniciados. Hoje eles permanecem uma fonte oculta de sabedoria, separados de qualquer religião real, mas ainda assim, muito poderoso. E enquanto os sete princípios são apenas uma maneira de entender o universo, eles não são tão restritos, que não possam ser estudados juntamente com outras filosofias espirituais. E aqui está cada um deles, os sete princípios, que tem tudo a ver com você. O princípio do mentalismo, o tudo é mente, o universo é mental. O princípio do mentalismo afirma que o universo é semelhante a uma projeção mental. É como a manifestação 101, que trata de usar seus pensamentos para moldar a realidade. Para que qualquer coisa seja um pensamento, deve procedê-la. Através desse princípio, acredita que Deus é consciência, o pensamento, e o universo é uma manifestação da mente de Deus. Usando essa lei, nós também podemos aproveitar o poder de nossas mentes para criar a vida que queremos. Considerando o pensamento inicial, que o levou a me ouvir nesse vídeo, em qualquer dispositivo que seja, ou até mesmo o pensamento que está influenciando seu estado de espírito, nesse exato momento, é o que diz as leis do universo que te trouxe até aqui. Quando reconhecemos o quanto nossos pensamentos se manifestam todos os dias, sejam internamente, como estado fisiológico ou emocional, seja externamente, como as coisas que fazemos ou lugares que frequentamos, vemos que quando conseguimos controlar nossa mente, controlamos nossas vidas. Podemos melhorar nisso por meio de práticas espirituais, como por exemplo a meditação, que nos ajuda simplesmente a treinar a mente. Assim como é em cima, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Todos nós já ouvimos essa citação antes, Mas talvez você nunca soube que foi Hermes que a cunhou pela primeira vez. Ela está intimamente relacionada ao primeiro princípio do mentalismo, e afirma que o que mantemos em nossos pensamentos e mente se tornará realidade. Ele explica muitos planos de existência, incluindo aqueles de frequências vibracionais mais baixas, e também mais altas. E como todas essas coisas estão conectadas. Aplicar essa lei é entender sua conexão com o mundo que vive ao seu redor, e como você se mostra para si mesmo e para o universo por meio dos seus pensamentos, e posteriormente, por meio de suas ações. Quando temos uma compreensão firme de como estamos interagindo com a vida, e como ela está nos afetando, podemos conhecer e quebrar esses padrões. Viver alinhados com o nosso bem maior, e nos sentirmos em harmonia com tudo o que existe. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Sim, acredito ou não, a ideia de vibrações existe há muito, há muito tempo. O princípio da vibração afirma que todas as coisas, tanto a matéria física, quanto a energia espiritual, mantém uma certa vibração. A ciência básica nos diz que os átomos estão em constante movimento, assim como o nosso próprio universo. Até mesmo nossos corações, quando batem, emitem vibrações diferentes, dependendo do nosso estado emocional. E quando estamos vibrando alto, somos capazes de evitar frequências de baixo nível, que simplesmente não nos servem. Isso parecerá diferente para cada ser humano. Mas para aplicar esse princípio, você quer não apenas fazer coisas, mas ter pensamentos que lhe permitam estar em um estado de bem-estar, onde o seu corpo está vibrando em um nível mais positivo. Aplicar os dois princípios pode ajudá-lo a começar a fazer isso. Você deve estar percebendo que todos esses princípios estão profundamente entrelaçados com tudo que você vê. Com esse princípio, reconhecemos que temos o poder de controlar nossa vibração, em vez de nossa vibração simplesmente nos controlar. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem seu par de opostos. Iguais e desiguais são a mesma coisa. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio da polaridade explica que coisas aparentemente opostas são na verdade uma e a mesma em vários graus. Um exemplo simples disso é quente e frio. Frio é apenas a ausência de calor. E ambos são uma coisa. Simplesmente temperatura. A matéria física e a energia espiritual são a mesma coisa. Com o nível espiritual vibrando em um nível muito mais elevado, de forma que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Amor e ódio são duas maneiras de experimentar a mesma coisa. Um relacionamento em relação a algo. Essa é a base da alquimia, ou a capacidade de transmutar suas experiências à sua própria bondade. Aplicar o princípio da polaridade requer um certo grau de resistência mental. E envolve mudar a maneira como você olha para algo. Potencialmente, completamente de cabeça para baixo. Pegue o ódio que você pode sentir por alguém. Existe alguma maneira de mudar isso para sentimentos de amor, por exemplo? Sempre que uma emoção de vibração mais baixa o está deixando para baixo, você pode reconhecê-la, senti-la e transmutá-la para uma vibração mais positiva. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Intimamente relacionado com o princípio da polaridade, o quinto princípio afirma que, entre os polos opostos, existe um ritmo inerente. As marés sobem e descem. Inspiramos e expiramos. Tudo está em movimento. A natureza tem suas estações e nós também. A compreensão desse princípio nos permite reconhecer os ritmos naturais da nossa própria vida e também do universo, para que possamos realmente trabalhar com eles, em vez de ter nos trabalhando contra nós. Saiba que nada dura para sempre. E as coisas estão sempre mudando. A medida que você for se aprofundando no trabalho com essa lei, você será capaz de trabalhar com seus próprios estados emocionais para evitar uma dramática oscilação pindular de sentimentos. Pensa-se que, eventualmente, o mestre será capaz de transceder completamente a dualidade. Mas se você está apenas começando, tente se tornar mais consciente do seu estado emocional e usar a polaridade número 4 e o ritmo para começar a ficar mais confortável com os fluxos naturais de sua própria vida. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acordo é apenas um nome para a lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Tudo está conectado através do princípio da causa e do efeito, pois causa de uma coisa é apenas o efeito de outra, desde o início. Pergunte a si mesmo, você é uma causa ou você é um efeito? Este princípio é sobre reconhecer os efeitos dos nossos pensamentos e comportamentos e como podemos mudá-los para trazer efeitos maiores? Quando algo não sai como planejado ou você se sente infeliz, pergunte a si mesmo, qual foi a causa? Muitas vezes nos encontramos reagindo ao mundo ao nosso redor, presos a um vai e vem de reagir às nossas próprias circunstâncias, em vez de seguir o nosso próprio caminho. Quando agimos para obter o efeito que desejamos, deixamos de nos sentir como vítimas para nos sentirmos fortalecidos. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O sétimo princípio afirma que todas as coisas têm qualidades masculinas e femininas. Sim, os dois sexos podem ser vistos como uma manifestação física desse princípio. Mas como estamos começando a entender em um nível interno, todos nós mantemos ambas as energias. Pense no cérebro esquerdo e direito. A energia masculina e feminina existe não apenas no plano físico, mas também no plano mental e espiritual. A unidade dessas duas energias é essencial para a criação. E quando se tem um equilíbrio entre ambas as coisas, é mais capaz de aplicar todos os princípios juntos para o benefício máximo. Aceite todas as partes de si mesmo. E entenda que o equilíbrio em tudo é a chave para o autodomínio. Buda chamou isso de caminho do meio. E trata-se do equilíbrio do masculino e do feminino, do celestial e terrestre, da mente, corpo e espírito. Quando conseguimos alcançar esse equilíbrio dentro de nós mesmos, estamos bem equipados para aproveitar todos esses princípios e usá-los em nossa vida para o bem. Se tudo isso que eu te falei lhe parecer muito, não se preocupe. Esses princípios são muito, muito profundos. E pode levar muito tempo para você entender, incorporá-los em sua vida de uma forma completa. Cada vez que você voltar a eles, poderá entendê-los de uma nova maneira, em um nível mais profundo. Cada vez que você me ouvir, vai entender de uma maneira diferente. E com o tempo, esses princípios podem ajudá-lo a dominar sua própria mente e sua vida como um todo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.